Muitos de vocês estão tão comprometidos com sua jornada de iluminação, que ficam preocupados se estão fazendo o suficiente, vocês querem saber, eu sou bom o suficiente, eu estou amando o suficiente, sou grato o suficiente, queridos, vocês sempre são suficientes, o fato de vocês serem um aspecto individualizado da energia fonte, automaticamente, através do seu direito de primogenitura, garante que vocês sejam sempre maravilhosamente e divinamente mais do que suficientes, mesmo se vocês cometem o que consideram como erros, vocês estão aprendendo e evoluindo e experimentando, o que continua a impulsionar a mudança em seu planeta, mas para tranquilizá-los ainda mais, o fato de se preocuparem com o fato de serem bons o suficiente ou suficientemente amorosos ou gratos, por sua própria natureza, indica que vocês são, pois este é um dos seus principais pensamentos e intenções, vocês são seres amáveis e conscientes e carinhosos, comemorem seu amor inato, seu desejo de aparecer como os seres divinos e amorosos que vocês são, sabendo que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, Arcanjo Gabriel